Vamos aprender a fazer mais uma peça comigo. Dessa vez você vai amar, porque essa peça é muito sucesso. E é ela, o tapete hexagonal do rei do crochê. É uma verdadeira obra de arte, uma peça incrível, que fez muito sucesso lá no meu TikTok, alcançando mais de 3 milhões de visualizações. Na época que eu produzi essa peça, no início do ano, muitas alunas minhas, muitas seguidoras, foram desafiadas a reproduzirem e ganharam muito dinheiro, pegaram muita encomenda. E eu quero, nesse momento, te desafiar a confeccionar o tapete hexagonal, que pode fazer trilho de mesa, pode fazer passadeira, pode fazer tapete, pode fazer suplá. Mas nesta aula, comigo, você vai aprender como eu faço, como eu fiz o meu tapete hexagonal, tudo referente a pontos, arremates, como fazer a costura perfeita para ficar invisível. E também, né, logicamente, você vai aprender algumas coisinhas a mais. Se você me perguntar, o tapete hexagonal já tem, eu acho que, algumas videoaulas dele aqui no YouTube. Porém, essa videoaula eu tenho liberdade para ensinar, para gravar, porque eu reproduzi através de um gráfico, que eu vou até deixar na tela aqui para vocês verem. Tá vendo? É um gráfico. E eu modifiquei o gráfico. E eu fiz a minha peça de uma forma diferente. Então, não vou aqui, nesse vídeo, dar crédito, porque eu não sei nem quem são as pessoas que ensinaram esse tapete aqui, porque eu fiz justamente olhando algumas fotos prontas na internet, tá bom? E também reproduzi a partir do gráfico. E gráfico, vocês sabem, que é domínio público. Não vou ensinar a fazer o gráfico, porque não tem necessidade. Eu fiz muitas adaptações, e eu quero que vocês aprendam a fazer com as adaptações. Exemplo, olha só esse hexágono. Não tem, não aparece emenda nenhuma. E eu confeccionei as emendas, o início das carreiras estão aqui, ó. E não dá para ver. Então, vou ensinar você a fazer essa carreira invisível também. E vamos que vamos, tá bom? Para confeccionar minha peça, para confeccionar minha peça, eu vou aproveitar, né, que eu peguei encomenda, né, para fazer essa peça. Já tem até alguns squares, alguns hexágonos, na verdade, prontos aqui. E ela vai ser diferente, vai ser uma tonalidade diferente, do tapete, tá? Mas, eu vou aproveitar, né, gente? E vou ensinar para vocês, conforme eu peguei encomenda. Primeira cor que eu vou fazer, é esta cor, que é a cor preta, tá? Utilizando o barroco, Maxcolor da Círculo, número 6. É a cor 89,90. Cor preto mesmo, você pode usar qualquer cor que você desejar. Vou confeccionar também hexágonos desta cor, que é a cor chumbo. Que é, utilizando o barroco, Maxcolor da Círculo, número 6. Cinza Onix, perdão. Cinza Onix. A cor é 8323. E vou fazer hexágonos também, na cor porcelana. Que vou utilizar, e estou utilizando o barroco, Maxcolor, número 6, da Círculo. Porcelana 7684. Meus amores, esta peça a gente vai confeccionar apenas com cabo. Nós não vamos utilizar dois cabos, tá? E ela fica maravilhosa, ela fica enorme. No meu ponto, se você pode observar, o hexágono fica 20 centímetros, uma ponta a outra. Se você for olhar aqui, fica 19 centímetros. Então, dá muito bem, fica suficiente, não gasta muito. Mostrar para vocês quanto eu gasto. Aqui, ó, eu gasto cerca de 34 gramas para fazer um hexágono. Então, um barbante de 200 gramas, dá para você fazer tranquilamente um tapete igual este que eu fiz. Este tapete fica com a medida de comprimento 90 centímetros, tá? Desta ponta a outra, desta ponta a outra. E fica 50 centímetros, em média. Olha, 50 centímetros em média, não. Total, 50 centímetros de uma ponta a outra. Então, um tapete muito grande. Para confeccionar este, neste tamanho, você vai precisar fazer 3, 6, 9, 12, 13 hexágonos. Vocês podem observar, gente. Eu fiz, ó, 1, 2, 3 hexágonos nessa cor. Eu fiz 1, 2 verdes. Eu fiz 2 laranjas. Eu fiz 1, 3 marrom escuro. E fiz 3 na cor crua também. Nesta peça, eu utilizei 5 cores, ó. 1, 2, 3, 4, 5 cores. Mas, esta peça de encomenda que eu vou fazer, eu só vou utilizar estas 3 cores, tá bom? Porque a cliente quis uma cor mais, assim, uma peça mais séria. Mas você, como eu estou dizendo, pode brincar à vontade com a sua produção, com a sua confecção. Qualquer cor de fio que você utilizar, combine. Obviamente, né, lembre-se sempre de usar as cores que combinem. Não vai usar qualquer cor feia, não, que não dá certo. Mas eu tenho certeza que você vai arrasar. Então, bora, sem demora, começar o nosso passo a passo. Ah, posso esquecer, né? Agulha para crochê número 3,5mm, tesoura. E você vai precisar também de agulha de tapeceiro para fazer as costuras no final, tá? Vamos lá. Das 3 cores, a melhor para você enxergar é esta porcelana. Então, eu vou começar por ela, tá? Para iniciar, nós vamos fazer um anel mágico. Para fazer o anel mágico, você segura aqui a ponta e enrola no dedo, formando um xizinho em cima do seu dedo. Insere a agulha de fora para dentro, ó, e puxa aqui. Eu já fiz errado. Você insere, eu segurei errado. Puxa aqui, ó, insere a agulha, puxa e forma a laçadinha inicial, tá? Desse jeito, ficando assim. Em seguida, eu não subo correntinhas nesse início. Eu volto aqui na minha agulha, no meu anel mágico, e faço um ponto baixo, ficando dessa forma. E agora, assim, eu subo uma correntinha. Primeira carreira, nós vamos fazer esse primeiro ponto. E aqui, junto com esse ponto, mais um ponto alto, formando dois pontos altos. Separaremos esses dois pontos altos com duas correntinhas e faremos no mesmo lugar, novamente, dois pontos altos. Desta forma, ficando assim, tá vendo? Agora, novamente, duas correntinhas e, aqui dentro, mais dois pontos altos. Vamos fazer seis bloquinhos, tá? De dois pontos altos separados por duas correntinhas. Vou fazer o meu e já volto pra mostrar como é que ficou. Terminei aqui meus seis bloquinhos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou fazer o fechamento, meus amores. Eu aprendi a fazer esse fechamento perfeito pra ficar uma subida invisível com a minha amiga e excelente professora Vana Crochê. Quase um sai. Então, pra você fechar a sua peça, você vai subir aqui duas correntinhas. Antes de você fechar, você ajusta aqui, fecha o seu anel mágico. Olha, pode puxar bastante pra ficar bem fechadinho assim. E aí, agora, nós vamos vir aqui, ó. Presta atenção, porque você precisa entender isso aqui pra você não fazer errado. Tá vendo aqui o nosso ponto baixo e a nossa correntinha? Você vai inserir a sua agulha, fechando com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que você fez aqui. Na última correntinha. E aí, você vai dar uma folgadinha aqui, ó, no seu fio. Após você folgar, você vai tirar a agulha, vai botar esse fio pra baixo e vai pegar de trás pra frente. A frente é aqui, tá vendo? A sua frente é essa que tá virada pra você. Atrás é aqui. Você vai inserir aqui, ó, nesse ponto alto aqui, tá vendo? O ponto alto da frente tem duas alcinhas aqui de cima. Todo ponto alto tem duas alcinhas em cima. Você vai inserir aqui de trás pra frente, pegando a alcinha de trás e a alcinha da frente. Só que esse fio fica pra baixo. Você não pode pegar assim, não, ó. Tá vendo? Aqui o fio fica pra cima. Você tem que enviar esse fio pra baixo. E você insere a agulha aqui. Quando você inserir a agulha de trás pra frente, pegando as duas alcinhas, você vai pegar essa laçadinha aqui. Tá vendo? Essa laçada. E laçar a tua agulha aqui, desse jeito. E aí, você segura aqui e dá uma puxadinha. Não aperta muito, não. E aí, você vai puxar esse fio cá para trás. Ó, tá vendo? Jogando ele pra trás. Depois de você puxar o fio pra trás, sem laçar ainda, você vai voltar aqui, ó, desse jeito, a agulha pra os dois pontos que você fez. Aqui, pras duas alcinhas. E vai pegar o seu fio aqui de trás, laçar e puxar pra fora. Ficando com duas laçadinhas. Agora, com as duas laçadinhas, você vai fazer um ponto baixo. Assim. Tá vendo? E agora, subir uma correntinha. Ficou um ponto alto falso aqui. Tá vendo? Ao invés de você começar aqui no primeiro, você vai começar aqui. Depois eu vou mostrar que aqui a gente tem que colocar um ponto alto. Mas no final da volta, eu mostro pra vocês onde é que ele vai ficar. Tá bom? Depois de ter feito esse ponto, na próxima carreira, eu ensino que vocês fazerem de novo. Você vai laçar a agulha, vai vir no espacinho de duas correntinhas e fazer um ponto alto. Desse jeito. Tá vendo? Já tá formando a segunda carreira. Duas correntinhas de separação. No mesmo lugar, no espacinho de duas correntinhas, faz um ponto alto. E agora, ponto alto sobre ponto alto, você coloca ponto alto. Dois pontos altos. No próximo espacinho, você coloca mais um ponto alto. Agora, na carreira anterior, tínhamos dois pontos altos no hexágono, tá? E agora, nessa segunda carreira, temos quatro. Duas correntinhas de separação. Vai pro mesmo espaço que você fez um ponto alto sozinho e faz um ponto alto. E depois, ponto alto sobre... Perdão. Ponto alto sobre... Eita! Ponto alto sobre ponto alto. Ficando assim. Tá vendo? Já tá formando os lados. Eu vou fazer toda a minha volta e volto aqui pra gente fazer o último ponto alto aqui do primeiro bloquinho e fecharmos juntos, tá bom? Terminei aqui, meus amores. Ó, temos um, dois, três, quatro, cinco lados. Vamos finalizar o sexto lado pra formar o hexágono. Eu fiz aqui já o quinto lado, tá vendo? Todo certinho. O sexto lado, na verdade, que agora é o primeiro que a gente vai finalizar. Fazer duas correntinhas de separação. No mesmo espacinho aqui, ó, a gente volta fazendo um ponto alto. E agora, aqui vocês podem observar que este lado aqui tem só três pontos altos. Um, dois, três. Temos que colocar um ponto alto aqui. Você tá vendo essas duas alcinhas? Aqui, você vai inserir a agulha aqui, ó, pegando as duas alcinhas e vai fazer um ponto alto. E vai ficar assim, quatro. Novamente, vamos fazer o fechamento perfeito. Insere a agulha aqui, ó, pegando uma alcinha, fecha com ponto baixíssimo. Dá uma folgadinha, bota esse fio pra trás, vem aqui no ponto alto da frente, de trás pra frente, pega as duas alcinhas, pega este fio que você deu uma ajustada, deu uma enlarguecida, uma puxada, puxa ele pra trás. Se escapar, você volta aqui. Ficando assim. Você não precisa deixar muito apertado, não, tá? Volta a agulha aqui, sem laçar, laça o fio, puxa e forma um ponto baixo. E sobe uma correntinha. Tá vendo? Fica perfeito aqui. Terceira carreira. Vamos fazer agora ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto no espacinho, duas correntinhas. E vamos fazer mais um ponto alto. Em todos os lequezinhos aqui, os espaços de correntinha, você vai trabalhar dessa forma. Ó, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Não pode colocar dois pontos altos aqui, senão embabada a peça. Dentro das alcinhas aqui, do espacinho, sempre é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Em todas as carreiras. Cada carreira que você vai fazer, vai aumentar dois pontos na lateral. E esses dois pontos são aumentados aqui dentro do espacinho de correntinhas, tá bom? Então, a carreira tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. São sete carreiras. Entendido aqui, pra eu não ter que ficar explicando a mesma coisa toda hora? Deixa eu puxar um fio aqui pra não me dar trabalho. E puxou, foi muito. Então, o que a gente fez? Já fez aqui o aumento ponto alto sobre ponto alto. Onde tem quatro, repete quatro pontos altos, desta forma. Tá? Chegou no espacinho, coloca mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação, no mesmo espacinho, mais um ponto alto. Que é o aumento já do próximo lado. Então, ficou com quantos? Tinha um, dois, três, quatro. Agora, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. É assim que nós vamos fazer toda a terceira volta do nosso hexágono. Faz aí, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente começar a quarta carreira. Terminei aqui, ó. Ele fica todo emboladinho quando a gente vai crochetando. Mas a gente tem que ir ajustando carreira após carreira pra que não fique feio, tá? E depois, gente, quando eu termino de confeccionar e de montar toda a peça, eu ainda aplico a técnica de blocagem. Vou fazer a primeira, o primeiro hexágono aqui. Fiz duas correntinhas, vou no espacinho, faço um ponto alto, dessa forma. Venho aqui no primeiro ponto, temos aqui, ó, dois pontos, três. Tem que ficar seis. Tem três prontos e tem aqui três espaços, ó. Primeiro ponto alto no primeiro ponto. Segundo ponto alto no segundo ponto. E agora, aqui nessas duas alcinhas, eu faço o meu terceiro ponto alto. Ficando assim, tá vendo? Agora, venho aqui, vou ensinar pra vocês a última vez como é que faz o fechamento perfeito. Venho aqui na alcinha do ponto alto, ó. Prende com ponto baixíssimo, tá vendo? Quando a gente aplica a técnica de blocagem, ele fica mais disfarçadinho aqui. Dá uma ajustada, insere a agulha no ponto da frente. Aqui, ó, de trás pra frente, pega nas duas alcinhas, joga essa laçadinha que a gente tirou a agulha pra cá. Vai, ajusta-se, ficar muito folgado e puxa pra fora, ficando assim. Sem laçar nada, volta a agulha do jeito que tá aqui, ó, pela frente e pega a sua laçada, o seu fio. Volta pra frente, ficando com duas. Laça, forma um ponto baixo e sobe uma correntinha. Tem que subir uma correntinha. Tá vendo como tá um ponto alto falso? É um ponto alto falso. Agora, vamos pra quarta carreira. A partir de agora, eu só vou ensinar pra vocês a fazerem a contagem de pontos da carreira, tá? Quarta carreira, onde tínhamos seis, vamos ter oito. Então, coloca um aqui no espaço, tá? Aí vem dois, ponto alto sobre ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ai, gente, que detesto puxar fio. Sete. E agora aqui, oito. Ficou com oito pontos o nosso lado do hexágono. Duas correntinhas de separação, no mesmo espacinho, faz o aumento do próximo lado. Um ponto alto. E repete por toda a volta. A quarta carreira, em cada lado, nós temos que ter sete... Oh, perdão. Oito pontos altos separados por duas correntinhas. Chegando aqui, você vai fazer um ponto alto aqui, né? Um ponto alto aqui, duas correntinhas, mais um ponto alto. Dois, três, quatro, cinco. Aqui nesse espaço, você faz o sexto e já tem o sétimo e o oitavo. Vai ficar com oito também. Faça toda a volta de vocês, que eu volto pra mostrar pra vocês como que será a quinta carreira. Agora, terminei aqui minha quarta carreira. Vamos começar a quinta carreira. Já até dei início aqui nesse primeiro lateral, que a gente terminou no final. Vamos aqui, ó. Ponto alto do aumento desse lado. E vamos colocar ponto alto sobre ponto alto. Onde tínhamos oito, agora nós vamos ter dez pontos altos, tá? Ai, gente, como é terrível. Eu preciso... Todo vídeo eu falo isso, que eu preciso de uma cadeira maior, mais alta. Minha cadeira tá muito baixa. Aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Terminei aqui. Ponto alto aqui no meio. Duas correntinhas de separação, volta pro mesmo espaço e faz mais um ponto alto. E já começa a próxima carreira. Aqui na carreira anterior, na quarta carreira, tínhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, nós teremos dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Vai fazer assim por toda a volta. Chegando aqui, é a mesma coisa. Coloca ponto alto aqui dentro da alcinha, como tem que ser feito. E ponto alto sobre ponto alto, o último sendo aqui, tá bom? Vamos lá, que eu já volto pra gente fazer a sexta carreira. Uma dica, terminei aqui a quinta carreira. Uma dica, gente. Vocês podem puxar, quando você terminar de fazer a sua peça, puxar aqui esses pontos pra eles abrirem. Mas, puxem também aqui nas pontinhas, ó. Porque o legal é que o hexágono fique bem puxadinho, tá bom? Fique bem assim, com formato geométrico mesmo. Então, terminei. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pra sexta carreira, que é a mesma coisa, né? Vai começar aqui colocando um ponto alto dentro aqui desse intervalinho. E ponto alto sobre ponto alto, tá? Sem aumento nenhum. Peguem uma dica aqui, peguem um ponto de atenção, que é o excesso de ponto, tá? Tomem muito cuidado. Porque essa peça, gente, não tem erro. Se você seguir exatamente como eu tô falando, você não vai ter uma peça embabada. Sua peça não vai ficar feia. Sua peça não vai ficar emborcada. E não vai ficar errada. Porque a contagem tá certinha de pontos. Eu já vi algumas pessoas que fizeram o hexágono, ficar com o hexágono assim, ó. Assim, ó. Todo enrugado. Por quê? Colocou muito ponto aqui. No aumento, é só dois pontos. Um de cada lado, tá bom? Bora lá. Então, a sétima, a sexta carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É. São dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos altos. Aqui, nós temos dez pontos altos na carreira de base. Então, são dez pontos altos sobre pontos altos. E um de cada lado do aumento, tá bom? Então, faça a de vocês que eu já vou voltar pra gente fazer a última carreira, que é a sétima. Eu deixei a sétima e última carreira pra eu fazer esse final aqui com vocês. Tá vendo? Eu já comecei aqui toda. E vou falar pra vocês aqui que nós teremos quatorze pontos nessa última volta, ó. Coloquei um. Agora, ponto alto sobre ponto alto, tá? Pro vídeo até ficar mais rápido pra gente fechar e arrematar junto aqui. Não tem erro, tá, gente? Essa peça. Agora, quando eu terminar aqui, eu vou passar pra vocês mais ou menos quantas cores você vai precisar fazer caso você opte, opte, sei lá como é que fala, por fazer só com três cores. Quantos de cada cor você vai ter que fazer? Fiz aqui já meus quatorze pontos altos. Olha aí, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Agora, pra gente finalizar aqui, você sobe, ó, duas correntinhas e eu tenho que finalizar este lado aqui, né? Então, coloco um ponto aqui dentro e vou fazendo novamente a sequência ponto sobre ponto. Aqui, nesse primeiro lado, gente, você que tem que ter atenção que se você esquecer de colocar aquele ponto que a gente pulou, a sua peça dá errado, tá? A sua peça fica incorreta. Então, tem que preencher ponto sobre ponto aqui, ó, até chegar aqui, ó. Até chegar naquele que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Então, lembre, não pode esquecer de colocar o ponto aqui. Se você vier direto pra cá, vai ficar com falha. Então, tem que colocar este ponto aqui em cima deste. E aí, você finaliza aqui nessa última carreira com ponto baixíssimo e trava. Cadê, gente? A emenda? Haha! Se eu fazer assim, ó, você... Peraí. Você vai enxergar, lógico, né? Porque você vai ver a ponta aqui. Mas se eu fizesse assim... Quer ver? Fecha o olho. Fecha o olho. Tu iria saber onde é que tá a emenda? De jeito nenhum a emenda tá aqui, gente, ó. Imperceptível. Olha esse lado e olha esse. Bem assim. Então, meus amores, aqui, ó. Essa peça, esse que eu já tinha feito, ficou com 20 centímetros. Este que eu acabei de fazer ficou com 20 centímetros. Do mesmo tamanzinho. Agora, eu vou fazer um esquema aqui pra explicar pra vocês como é que vocês vão fazer e quantas cores de cada você vai ter que produzir pra fazer essa peça, tá? Aqui, meus amores, ó. Eu fiz uma sequência com essas cores aqui que eu não tinha essas cores. Então, onde tem rosa aqui nesse gráfico vai ser a cor porcelana. Onde tem azul é preto e onde tem laranja é cinza. Então, eu vou fazer, ó. Pra fazer esta peça a cor que vai mais utilizar pra fazer a quantidade 90 centímetros, tá? Por 50. Eu vou precisar fazer quantos? Gabriel, deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui mais grosso. Eu vou precisar fazer, ó. 13 hexágonos, tá bom? Pra fazer 90 centímetros por 50. 90 de comprimento e 50 de largura, tá? Então, assim, eu vou precisar fazer, ó, um total de 4 square porcelana. É o que vai usar menos, gente, na verdade. 4 squares porcelana, o que vai usar mais é o preto. 5 pretos e vou precisar de 4 cinza. Porque é um número ímpar, né? Não é um número pá, então não dá pra dividir por 3. E também não é múltiplo de 3 o número 13. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, olha, eu vou começar aqui a ponta. A ponta vai ser com porcelana. E aí, depois, eu boto aqui 2 pretos do lado. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui com essa explicação aqui, ó. Com a peça. Deixa eu fechar isso aqui tudo, gente. Senão vai borrar, sujar minha mesa toda. E minhas aulas é muito doida, né? Deixa eu afastar pra vocês verem também. Aqui, ó. Como que eu tô explicando? Se for 3 cores, tá vendo? Essa da ponta vai ser porcelana. Nesta cor. Entendeu aqui? Nesta cor. Essas duas do lado vão ser que cor, Gabriel? Vão ser pretas. Desse jeito. A minha montagem vai ser. Esta aqui vai ser que cor? Vai ser onyx. Assim. Agora, essas duas aqui de baixo, essas duas aqui de baixo, já vou repetir qual cor? Já vou repetir a cor cinza. A cor cinza, não. Perdão. A cor porcelana. Que aqui, tá vendo, ó? O rosa. Já vou repetir a cor porcelana. Aqui, já entra qual cor de novo? Essa daqui. Que é a cor preta. Que eu tenho mais uma aqui, que eu não tô achando. Aqui, ó. Que já entra a cor preta. E assim sucessivamente. Aqui, nesse espaço, já entra qual cor? Já entra a cor cinza, porque o cinza tá aqui. Tá vendo que o porcelana tá aqui? Ele desceu pra cá. O cinza tá aqui? Ele vai descer pra cá. Ficando assim, ó. Tá vendo? Agora, aqui, vem qual cor de novo? Vem o porcelana. que é esse aqui. E aí, o preto que tá aqui, vai descer pra cá. Pra essa ponta de cá. E eu finalizo com a cor cinza. É desse jeito que vai ser a minha montagem. Então, aqui, ó. Aqui tem o preto. Aqui tem o porcelana. O porcelana daqui vai descer pro lado. Na próxima. Aqui tem o cinza. O cinza vai descer para o próximo. Aqui tem o preto. Vai descer para o próximo. Então, printa isso aí, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês certinho. Depois. Gabriel, só é esse jeito que eu posso fazer? Não. Tá? Não. Você pode fazer a sua montagem assim também, ó. Por exemplo, aqui, ó. Porcelana. Tá vendo aqui? Porcelana, porcelana, porcelana. Depois você pode vir com degradê. Cinza, cinza e cinza. E aqui, preto, preto e preto. Tá entendendo? Você pode brincar assim também. A montagem, quem decide é você. Mas se você quiser seguir esse meu padrão, você vai seguir aí. Então, para fazer três cores, tá? Para fazer três cores, você vai fazer, ó, quatro hexágonos de uma cor, cinco hexágonos de outra cor e quatro hexágonos de outra cor. Então, duas cores vão ser a mesma quantidade, quatro, e uma cor apenas vai ser uma outra quantidade, que é cinco. Tá bom? E aí, a montagem, você decide como faz, porque ele é ímpar. Se você não colocar só doze, vai ficar sem essa pontinha aqui de baixo. Tá bom? Eu vou montar todas as minhas, porque, ó, eu já tenho quatro porcelanas e tá faltando um cinza e tá faltando aqui dois pretos. Então, eu vou fazer todos os meus e já volto para a gente começar a costura. Tá bom? Vocês vão ver como é gostosa essa costura. Meus amores, terminei aqui, ó, de confeccionar as treze peças. Cinco pretas. Essas cinco pretas, eu gastei um total de cento e oitenta e quatro gramas. Confeccionei as quatro porcelanas, gastei um total de cento e trinta e seis gramas e produzi as quatro cinzas, né, onyx. E gastei um total de cento e trinta e oito gramas. Foi duas graminhas a mais, porque esses dois fios aqui, gente, ó, por incrível que pareça, tanto preto como os cinzas são mais pesados. Eu achei. Então, bora lá. Agora, com todas as peças crochetadas, a gente vai iniciar a costura. Quando se trata de uma peça colorida, com mais de uma cor, você vai ter que tomar uma decisão. Escolher uma das três cores para você costurar. E, nesse ponto, gente, é inevitável que o fio que você escolha não apareça na frente, porque, né, é uma costura. Impossível você costurar cada parte com uma cor. Então, nesse caso, vai aparecer. Mas vocês vão ver que é bem perceptível. Então, assim, como eu tenho mais fio porcelana e como eu vou, o porcelana vai estar dentro de todas as peças, eu vou confeccionar, vou costurar, na verdade, com o porcelana. Tá bom? Então, você vai reservar um pedacinho de fio aí, pega um pedacinho de fio e já coloque na sua agulha e vamos iniciar a costura. Agora, vocês vão ver o esquema de montagem, como é que vai funcionar, tá? Vou iniciar a montagem com a cor porcelana. Então, a cor porcelana vai ficar aqui em cima e aqui do lado vão ter duas cores pretas. Esse arremate eu deixo pra ponta pra não ficar me atrapalhando. Então, nós vamos ter dois pretos aqui do lado. Vai vir um preto aqui e um preto aqui, tá? Desse jeito. E aqui vai ter uma cor cinza. Então, a primeira cor cinza vai entrar aqui agora, desse jeitinho aqui. Então, assim, tá vendo? Porcelana vai rodar por toda a peça. Então, não tem como eu não usar o porcelana. Desse jeito, você vai montar primeiro pelo direito e em seguida você vai fazer a viragem. Olha, vira a peça, as duas da ponta. Como essas duas são iguais, não tem problema, você pode virar assim mesmo, tá bom? E agora, a gente começa a nossa costura de uma forma bem simples. Eu não tiro muito fio, não, pra não desperdiçar, tá? Mas eu vou começar por aqui, por esse lado aqui. Então, aqui nós temos duas correntinhas, não temos? Nós vamos pegar aqui, na primeira correntinha e na primeira correntinha desse lado, que no caso, daqui pra cá, que é a primeira, tá? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. E vou passar o meu fio aqui assim. Deixa um pedaço aqui de uns 10 centímetros pra a... Como é que fala? Pra o arremate. e agora eu volto aqui, ó, neste mesmo lugar, passando de novo o meu fio no mesmo ponto que eu acabei de costurar, tá? Que eu acabei de amarrar. Pra ele ficar fixo aqui, ó, bem presinho. Nessa primeira, eu sempre costumo passar, no primeiro ponto, eu sempre costumo passar nas duas alcinhas, ó, eu pego as duas alcinhas de cada lado. E passo, ó, de cá pra cá, tá, gente? Eu não começo daqui pra cá, não. Desse lado aqui, eu já venho pro preto de novo. E aí, ó, eu puxo ele assim. Desse jeito. Agora, eu já começo a costura. Como o preto é uma cor muito escura, né, eu já vou vindo aqui, ó. Eu pego só uma alcinha, tá, gente? Eu não faço a minha costura pegando as duas alcinhas a peça toda, não. Eu só pego uma alcinha. E vou pegando uma por uma aqui, ó, até chegar ao final. Lembrando, tem que ser ponto com ponto, tá? Não pode falhar. Tem que ser ponto com ponto. Não pode pegar um de cá e o lado meio de lá, não, tá? Tem que ser o mesmo pontinho por toda a costura. Vou fazer aqui, ó, até chegar aqui ao final junto com vocês, pra vocês verem. essa parte, quando você aplica a técnica de blocagem, ela fica bem retinha, tá? Não tem problema. E sempre eu peço pra vocês esticarem aqui também a peça assim, ó, que fica mais certinho ainda. Aqui eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certinho, tá vendo? Tem que ser, agora aqui, ó, um com um, e aqui você aperta aqui, ó, dois com dois. Aqui agora, ó, três, pra não pular nenhum ponto e nem engolir nenhum ponto também, tá bom? O preto sempre vai me dar mais trabalho que eu tô sentindo já aqui. Olha, tô chegando já aqui ao finalzinho, só vou fazer essa parte toda com vocês, porque o restante é tudo igualzinho, tá? Não tem diferença nenhuma. Cheguei no último, o último eu pego as duas pontinhas, as duas alcinhas de trás, ó, tá vendo que tem uma e tem duas, eu pego as duas de um lado e pego as duas do outro, pra ficar bem reforçadinho aqui esse finalzinho. E fica assim, aí eu venho aqui na alcinha, na primeira alcinha de correntinha, pego só a alcinha de trás e prendo aqui, gente, ó, desse jeito, tá vendo? Agora, eu não vou vir descendo, eu vou vir direto pra cá. Se eu vou direto, eu posso vir aqui, ó, neste fio aqui, tá vendo? Na próxima alcinha da porcelana e na primeira alcinha aqui do Onyx, tá? Do cinza. E vou fechar aqui. Voltar no mesmo lugar pra dar uma reforçada, tá bom? Somente nessa parte aqui e ela fica assim. Agora, eu volto aqui, ó, neste mesmo, pego as duas do porcelana e as duas do cinza e vou costurando. agora, eu posso voltar a pegar só uma alcinha que é a de trás, tá? Que aqui atrás nós temos duas alcinhas, tá vendo? Tem essa primeira aqui e tem essa segunda. Você não precisa pegar nas duas, eu pego só na última aqui, ó, só na da pontinha. Aqui, eu estico isso aqui e estico isso aqui também, ó, pra ficar bem esticadinho. E vou costurando, ó, até chegar aqui ao final. Vou costurar até chegar aqui, quando eu chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui no final novamente, agora que eu vou pegar as duas desse ponto do porcelana e vou pegar as duas aqui do cinza onyx, tá? Pra reforçar. Agora, a mesma coisa, eu venho aqui no primeiro, na primeira correntinha e na outra correntinha e só fecho aqui, eu não vou dar um nozinho, não. Já junto aqui o preto, dou uma esticada aqui no preto de um lado, dou uma esticada no outro, dou uma esticada aqui e dou uma esticada aqui pra ficar bem retinho, tá? E venho aqui, ó, posso vir aqui, ó, já pra cá, tá? Como aqui eu não vou descer aqui, eu vou vir pra cá, tá? Desse jeito. Fecho aqui, uma alcinha com alcinha, volto no mesmo lugar pra dar uma prendidinha, né? Uma reforçadinha, desse jeito. Agora, volto pra cá, eu não começo daqui, vou pra cá, insiro a agulha aqui, ó, nos dois e já começo costurar deste lado. Venho aqui, pego só uma do porcelana e um do preto e dou sequência a toda a minha costura. Quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Como é que eu fecho aqui. Aqui, meus amores, ó, cheguei no último pontinho aqui, voltei aqui pra mostrar pra vocês, pego duas de um lado, duas do outro e, ó, prendo aqui. Venho aqui na última, na primeira correntinha e prendo aqui, ó, na primeira e volto aqui no mesmo lugar fazendo mais uma laçadinha pra ficar reforçado pra não perder o arremate aqui. E aqui, eu já posso cortar o meu fio. Deixa um pedacinho de fio. Fiquei com um pedaço grande aqui e um pedaço grande aqui. Agora, olha aqui, tá vendo? Tá vendo? Eu costurei com porcelana, mas tá imperceptível. Olha, fica imperceptível porque tem porcelana aqui. Então, não tem problema de ser visto, tá bom? Então, fica desse jeito que é a costura. Vamos pra próxima com agora? Eu falo pra vocês a questão do porcelana, tá vendo? Ai, meu fio enganchou aqui. Ó, envola tudo, ó. Vídeo de crocheteiro é assim, gente. E eu tava com agulha na boca, por isso tava falando feio. Cheguei a balançar a câmera. Tá vendo aqui agora? Ó, a porcelana vai voltar pra o jogo, né? Então, não tem necessidade de eu mudar de cor. Aqui, ó, aqui pode ser que o porcelana apareça um pouquinho, mas eu não vejo problema não, tá? Eu vou fazer um teste de um lado com porcelana, tá? Se eu ver que ficou feio, eu troco só pra fazer essa parte aqui da emenda com esse pedacinho aqui com a cor preta ou com a cor cinza. Mas se eu achar que não ficou feio, eu vou permanecer desse jeito todo, porque senão muda o padrão de acabamento da peça, tá bom? Então, a mesma coisa, ó, vira pra cá, pro avesso, tá? Aqui, como os lados são iguais, não precisa mudar. E o preto, a mesma coisa aqui. Então, vou começar, gente, ó, por aqui pra vocês verem. Deixa eu... Opa! Que essa costura agora, ela é uma costura mais diferente, tá? Você pode costurar aqui, dar a volta todinha na peça, mas você vai desperdiçar fio, porque depois você vai ter que fazer só uma costurinha pequenininha aqui, tá entendendo? Então, você tem essa opção de fazer uma costura grande. Eu acho que eu vou fazer a costura grande toda aqui, ó, gente, aqui tudo, e voltar e finalizar aqui. Eu acho que fica melhor assim pra mim. Depois eu volto aqui com o acabamento dando essas duas costuradinhas aqui. Tá entendendo? Crochê é isso, né, gente? Profissional de crochê é isso. Você tem que entender o que pode fazer melhor. Se você não quiser fazer assim, você pode vir aqui, ó, começar daqui e vir aqui, começar daqui e unir aqui. E depois você vem aqui, ó, une aqui, depois você começa unindo aqui. Não tem problema. Só que eu vou fazer desse jeito aqui porque eu quero, tá bom? Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou começar daqui pegando, deixa eu dar um zoom. Pegando, ó, uma alcinha e uma alcinha do outro lado. Venho. Esse fio vai ter que ser um fio bem maior porque a costura é bem maior, né? Então, ó, vou puxar bastante aqui. Eu não gosto muito de deixar muito fio porque ele fica embolando lá no finalzinho. E aí, vou seguir o mesmo, a mesma coisa, tá? A mesma coisinha que eu fiz aqui em cima eu vou fazer aqui embaixo agora. Ó, desse jeito, tá? Vou vir aqui até chegar aqui. Quando chegar aqui eu mostro pra vocês como é que eu faço. Olha aí, gente, ó, terminei aqui. Eu venho aqui, ó, nessas correntinhas. Na primeira correntinha de um lado, prendo aqui. Tá vendo? Prendo. Deixa eu diminuir esse fio aqui agora. O que mata é o fio que vai passando várias vezes. Aí, aqui, eu já venho nesse segundo, ó, no segundo e no primeiro de cá. No segundo de cá, na verdade. Ó, e já uno uma peça a outra. Dou uma esticada aqui. Já uno a peça a outra. Passo novamente pra dar uma prendida legal, tá? E aqui vai ficar aberto. Depois eu costuro aqui. Vocês vão ver que depois ele junta, tá? Ó, venho e agora eu vou costurar até chegar aqui ao final. Ah, eu disse que ia costurar aqui e voltar aqui, gente, mas eu costurei até aqui, ó. Ao invés de fazer aqui, eu fiz aqui pra fazer um teste pra ver se ia dar certo. Mas olha, olha como ficou desse lado aqui. Aparece um pouquinho, mas é imperceptível e faz parte, deu um charme pra peça também, ao meu ver. se você quiser, você pode costurar aqui, tá? De outra cor. Mas eu não vou costurar porque eu preciso economizar fio preto, que eu ainda tenho outra peça pra fazer e não tenho fio aqui pra ficar gastando. Então, ficou assim, tá? A montagem, a primeira montagem tá pronta. Agora, depois eu vou vir aqui, esse finalzinho aqui é bem simples de fazer, eu faço depois. Agora, vamos pra segunda parte que eu vou montar aqui e você vai costurar a sua peça todinha que não precisa mais de mim, né? Agora chega um momento que papai deixa andar sozinho. Agora aqui vai vir um cinza, aqui vai vir outro cinza e aqui vem a última porcelana que é esta cor aqui, tá bom? Então, vai ficar desta forma. Vou fazer a mesma coisa, ó, porcelana vai vir aqui, aqui vai ficar um pedacinho de porcelana aparecendo e aqui vai ter esses detalhes de porcelana de novo. Então, vai ficar detalhes de porcelana aqui, aqui e aqui do lado. Não tem problema. A mesma coisa, gente, ó, começa a costura aqui e volta, tá? Assim que eu terminar toda a emenda, eu venho aqui para mostrar para vocês depois como é que faz só um pedacinho desse aqui depois de você já ter emendado o lado todo, tá bom? Vou fazer a minha e já volto. Ah, gente, eu posso mostrar para vocês aqui mesmo, ó. Tá vendo que aqui já está emendado? Se você já fez uma costura aqui reta, você vai vir aqui, ó, do mesmo jeitinho que você começa qualquer volta, tá? Você coloca o seu fio aqui, deixa um pedaço grande, volta no mesmo lugar aqui, ó, no mesmo lugar e faz assim, deixa presinho aqui, depois você arremata esse fio aqui. Agora, a mesma coisa, você vai vir aqui, ó, pegar dois de cada lado, tem que começar por cá, tá, tá? Se você, se seu fio grande estiver aqui, você vem para o outro lado, tá bom? E aí, eita que embolou, foi tudo aqui. E aí, vai assim e vai costurando. Essa eu acho que é a melhor parte da, de toda a produção desta peça, que é a parte da costura. Eu sou apaixonado por essa parte. Então, aqui agora, eu vou costurar toda, descer aqui e parar aqui, tá bom? E depois eu volto. Meus amores, o resultado foi esse. Não sei se vocês vão conseguir ver a peça todinha aqui, tá? Na minha mesa. Mas, olha o resultado deste tapete hexagonal. Vou mostrar pra você. Oh, minha tesoura caiu de novo, gente. Agora cega de vez. Aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Eu ainda não apliquei a técnica de blocagem, porque eu ainda vou fazer mais uma peça, tá? Mais uma passadeira, no caso. Olha, gente, que coisa mais fantástica essa peça fica. A combinação de cores ficou perfeita. Quero medir pra vocês, pra vocês verem a largura. Olha, cinquenta e três, cinquenta e dois centímetros, perfeito. E de comprimento, essa peça ficou com noventa e três centímetros, se eu não me engano. Deixa eu medir aqui pra vocês verem. Noventa, gente, ó, e três centímetros. Eu medi aqui. Perfeita, dá pra você fazer tranquilamente um jogo de cozinha, tapete pra porta, pra porta ele fica maravilhoso. O tamanho deste ficou igual. Poxa, balançou aqui a câmera. Eu acho que ele ficou um pouquinho maior que a primeira versão que eu fiz. Isso, não sei se foi o fio que ficou mais grosso, se eu fiz com a tensão de ponto mais folgada. Vocês podem observar aqui, ó, ficou um pouquinho maior e aqui também passou, mas foi questão de dois, três centímetros. E é isso. Eu espero que vocês confeccionem muito essa peça e que vocês vendam bastante. Qualquer dúvida, vocês já sabem, me chamem, tá? Tchau.